com a rapaziada estamos trazendo aqui mais um videozinho de minigame aqui no gta rp pra vocês aquele minigame de sumô brabo que a gente sempre gosta não é mesmo já estão trazendo aqui 20 players meu time é o verde e agora eu vou trocar de carro já logo de cara o opa Opa, não, mais não, mais não, mais não, putz, cara, morri de primeira, trenta, já faleci, vou chegar o verde, deixa eu ver os verdes, calma aí, não é time não, mano, é cada um contra si, eu viajei, é cada um contra si, cara. Cadê a treta? O tamanho dessa limusine, cara, isso aí ferrou, hein, ih, foi Jeff, olha o taxi dele, esse cara tá até agora aqui, mano, esse aí só esperando os outros se matar, malandro. Olha a treta, tem cinco vivos, rapaz, vacilou um bolanço, é, bateu, nossa, jogou longe, cara, rapaz, essa batida foi louca, hein, olha o motoqueiro atrás dele. O motoqueiro vai tentar, mano, eu puxei zoom, caiu. Ixi, o motoqueiro foi de F, só tem três, cadê os outros? Um tá no céu, o outro tá de moto. Tem outro ali em cima já, ai, bateu. Pronto, agora tem que ser um ganhador daí. Quero ver a treta. Vixe, ninguém vai morrer desses três aí. Ele caiu. Tá vivo ainda, ele caiu na plataforma aí, ali, ó. Ah, ele pegou o boi, cara, caiu na plataforma. Ah, ele vai ganhar. Não, calma. Os três voltou, mano. Meu Deus do céu. Um foi de F, A, B. E agora? Ah, ué. O motoqueiro saiu, hein. O motoqueiro já é saído. Que isso, cara, que coideira. Achei que era de time, por isso que eu não troquei batida no começo. Agora eu vi que é um contra si, né. Vambora. Como que solta ali? Então, não sei, até hoje, cara. Vixe, já batei um pra ir de F. Mais outro. Ai, ai, eu caí. Caraca, eu destruí dois, cara. Destruí dois e perdi. Ó a treta, ó a treta. Olha a treta. O parque de treta tá muito doido aqui, hein. Ih, caiu sozinho. O que é isso, cara? Agora como que ele vai sair dali? Ah, V. Ué. É, não sei se tá bom pra você ir não, meu parceiro. Parece que tá meio lascado aí. Ai, bateram nele. Ah, voltou de novo pra lá, cara. O cara até um minuto de paz caiu. Caiu, caiu. Vai cair. Não é possível que esse cara vai conseguir sair daqui ainda. Explodiu. É, já era. Ó o caminhãozão ali, irmão. Ixi. Ah, trocaram de automóveis lá. Pegaram motinha e carrinho de golf. Ó o carrinho de golf. Aí ele quer trocar de automóvel, né, Beto? Caminhãozera. Ó, isso tá na tora. Tem quatro vivos ainda. Ah, velho, esse caminhãozão mostrando aqui faz hora, mano. Pô, os caras não brigam, ué. Pessoa parada. Vai, bora. Essa treta aqui tá feia, hein. Chegou mais um. Cadê o caminhãozão que tá parado? Aí o caminhãozão aqui, ó. Ih, tem... Ixi. Aquela bolinha pequena pra... Só o caminhão cabe ali. Eita. Ixi, ó o lugarzinho pequenininho. Só o caminhão vai ficar lá dentro, lá. Ixi. Ave Maria. O caminhão vai sair. Esse cara vai acabar saindo desse trem aí, quer ver? Ah, vê. Cara, que doideira é essa, mano? Essa foi doida. Vamos ver se eu fico vivo mais tempo, né? Pelo amor de Deus, só morro. Tirei. Vamos lá. Vamos trocar de automóvel logo na puleira. Opa. Caraca. Cuidado essa bugiganga aqui, mano. Ave. Ah, cara. Pelo amor de Deus, velho. Aí é sacanagem. Olha o busão ali, cara. Agora eu não sei se o busão é bom ou é ruim. Ave. Ave. Carro forte. Ó a treta. Ué. Ah, esse cara aqui é bom, hein, mano. Ele tá fazendo essas manobras aqui. Ele é bom. Ou ele é burro. Tipo os dois. Ou é bom ou é burro. Ai, bateu. Cara, jogou longe. O carrinho é pequeno, mas é forte, hein. Ximari, agora lascou pra esse cara. Ó os grandão vindo lá e ele com o carrinho pequeno. Isso aí vai pra treta. Esse daqui é pesado. Ixi, um caiu lá, ó. Eita, fora. Só tem esses três só, cara. Eles tem que treta, ué. Agora esse foi ninja, tá? Ó. Ixi, agora lascou pra ele. Tamanho do outro carro pra ele. No meio. Ah, o outro é muito pesado, cara. É, eu ajudei que eles vão ter que decidir lá dentro. Vou ter que decidir dentro do globo lá, ó. Ah, véi. Jogou pra fora. Caraca, esse foi ninja, tá? Olha, foi salvo. Rapaz. Show tudo, hein. Ai, caiu. Caraca. Nossa, esse foi burro, hein. O que ele fez ali? Rapaziada, esse aqui foi só um minigame por aqui. Pedi pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal. Compartilhar pra aquele amigo seu que curte os videozinhos de GTA Roleplay. Fechou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí